E aí gente, beleza? Aqui quem fala é o Candy, e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui, pretendo trazer vídeos de gameplay, vlogs e os Sparta Remix, que trago desde 2016. Meu único objetivo é ser entretenimento aqui no YouTube. Se gostarem, se inscrevam no canal, ativem o sininho se quiserem tentar receber os novos vídeos, me sigam nas minhas redes sociais, se juntem ao Exército Oferindo, meu grupo de inscritos, e compartilhem com seus amigos, vai que eles gostam do conteúdo no canal. Valeu, e até o próximo vídeo. Falou!